A qualquer momento a partida Cada partida para o Paro Especial Rébio Raios Lá por dentro nós temos Maravilha Gold Maravilha Gold, Eduardo São Mateus dominou o pario Vem, verbaliza seis, Corona Azul A venceu encosto já atropelando muito Romantic Secrets Número quatro veio para a foto da vitória Romantic Secrets dominou o par em cima do disco Maravilha Gold Maravilha Gold Maravilha Gold Maravilha Gold